Salve! Seja um dos aqui quem fala Eu já não cansei Não! Eu não sou eu não Eu tô me arrando Eu já não cansei E vocês vão ver mais vídeos do canal e de YouTube Estamos aqui para mostrar o vídeo E o que a gente vai fazer hoje? Vem aqui Fazer o que? Vem aqui Vai mostrar o que você muda Eu não sei Eu já comecei Então O que é A gente mais tem que fazer uma coisa Então É Se vocês estão Se vocês Acho que a gente está perdendo muito vídeo Calma rápido Hoje a gente vai gravar um vídeo Hoje a noite muito de terror Do que pode ser mesmo A gente vai gravar Não é todos contra a gente Ou quem vai roubar uns cachorros Sem quem vai roubar uns cachorros Sem quem vai roubar uns cachorros E gente tem que ver Deixa o like no vídeo E não esqueça de se inscrever E não esqueça De assinar o sininho para eu não perder Mais nenhuma Notificação Aqui no canal E também se inscreve no canal DRAGON É gente eu já tenho um canal Eu tenho que gravar um desculpe Um suco De laranja Gente eu vou gravar um vídeo Lá no quadro Jogo no futebol Vou na piscina No shop no mcdonald's No mcdonald's Você só vai ter no shop Ah no shop A gente vai no shopping, devemos gravar um vídeo no shopping. Vamos sim! A gente vai gravar um vídeo no shopping hoje. Mas ainda mais esquece o shopping. Então, eu não vou fazer... Eu só procuro e pra nós, eu só... Não! Não! Vocês acham que a gente tá perdendo o vídeo? É por causa que quase a gente nem tem tempo pra gravar. Eu nunca posso gravar desde os comentários. Ouça isso aí! Mistério, mistério! Eu tô todo vizinho! Tá bom, tá bom! A gente vai gravar outro vídeo de mistério. Quando a gente acabar, a gente vai fazer um pouco de preparar e gravar um vídeo de mistério. Amanhã! Não, amanhã eu vou estudar hoje. Olha só o que a gente vai fazer. O quê? Ui, ui! Então... Calma, deixa eu ver um pouco, eu não falo disso. Nem um pingo! Gente! Então... A gente vai gravar um vídeo. A gente vai gravar um vídeo. A gente vai gravar um vídeo. E também... Mostrar coisas. Suficiente pra vocês que são heróis. Não, 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 não. Então, a gente vai gravar um vídeo. A gente vai gravar um vídeo, sabe como? Então... Olha... A gente vai... Entrar num... O que que você vai querer? A gente vai gravar um vídeo ainda agora. Então a gente vai mostrar como se voou. A gente vai gravar um vídeo. O Pikachu. Ele vai proteger a gente. Lá no vídeo de terror. E no... Da pessoa elétrica. Que é o tipo de sério. E também... Não se esqueça de... Explode o Light! É! Explode o Light! Com o Pikachu! Pikachu! Você quer picar? Pikachu! Sai pra lá, Michael! É o quê? Super Mario. Gente, eu vou mostrar. Não! Não! Não esqueça de um grau. Ah! O Pikachu vai gravar o grau na piscina ou na... Não! 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 Os dois vai ser meu. E você vai ter o do shopping. E também você vai ter o do... Não precisa pra não gravar ele, não! E também você vai gravar um vídeo de... O quê? Cozinha! Ah! Você também pode gravar um vídeo como fazer... Fuku é de comer mesa... Laranja! Mas vai ser do meu canal! Não vai ser do seu canal, não! Calma! Olha que vem até mesmo! O que é meu? O canalzinho! O canalzinho! O canalzinho! Vamos passar uma coisa para ver com uma chuva. Umas vezes já! Seja! Umas vezes já! Vamos! Que burra, que merda, filho da mãe